Fala pessoal do Baraka Games, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Drout e vamos para as melhores dicas para iniciantes Confira 7 dicas para mandar bem no PUBG Mobile, tanto Android quanto iOS Veja como sobreviver por mais tempo, atirar de forma melhor e ajudar seu time a chegar inteiro até o final da partida Dica de número 1, se for jogar no modo esquadrão, reserve tempo e bateria Uma das coisas mais decepcionantes para quem está começando em PUBG é ver seus companheiros de partida saírem no meio do jogo Isso simboliza símbolo com um traço do lado do nome do jogador Muita gente já sabia disso, outros não sabem, mas isso é uma dica muito importante Nunca deixe sua equipe sem você, tente jogar até o final, por isso economize bateria Dica de número 2, configurar os controles em PUBG é essencial Antes de mais nada, configure os controles em PUBG e ajuste para a melhor comodidade durante as partidas Algo que mais escuta é tiros acidentais por meio da parte da minha equipe Desliza o dedo para movimentar a câmera e acaba tocando o botão do tiro do lado direito da tela Ajuste o controle para que o botão direito fique um pouco acima Assim você terá melhor espaço na tela e poderá movimentar mais facilidade a câmera 3, aprenda a mirar e atirar Muita gente costuma atirar sem acionar a mira Isso pode ser bom, mas apenas em curta distância Em média e longa distância, o uso da mira é essencial Nessa hora, o importante é fazer tudo rapidamente Treine para mirar e atirar com velocidade Utilize o outro botão de tiro, o da esquerda Pois tirar o dedo do direito da tela Para então pressionar o da direita, pode mudar a mira levemente Ao atirar com a mira acionada, faça o tiro simples No modo tiro único de cada arma Ou pequenos sprays de 3 tiros O inimigo que te viu, já sabe né É hora de se movimentar Não fique ali parado no meio da rua atirando Sem nada para pegar um cover Você pode ser um alvo fácil Então nunca fique parado atirando A não ser que o seu inimigo não te veja Mas sempre na troca de tiro, tente se movimentar Dica de número 4 Jogue PUBG Mobile com fone de ouvido Galera, sim, é muito importante jogar o PUBG com fone de ouvido Porque você não vai ouvir passos, tiros, carro vindo, entre outras coisas Então jogue com fone de ouvido Quem tem fone de ouvido e quem não tem fone de ouvido A pessoa que joga com fone de ouvido tem uma vantagem maior sobre você Ele vai ouvir passos e tiros e tudo Aquela pessoa que joga com o microfone aberto e sem fone de ouvido Só o do celular mesmo Aquilo ali vai acabar te atrapalhando Você vai perder muito o seu desempenho Dica de número 5 Você pode ser um zelotinho né Mas com consciência galera Ficar ali luteando e deixar o seu time todo atirando ali Trocando um tiro com outro time E você não iria ajudar Isso pode prejudicar você Tanto no final do game quanto ali Porque você pode ficar só e não ter ninguém Ou seus amigos podem perder muita vida e muita bala E você não está ajudando Você só está coletando Coletar os itens é essencial Tem sempre que ter cautela Olhar E o melhor a fazer O melhor de todos é sempre coletar munição Munição nunca é demais Beleza? Colete armas Colete os equipamentos das armas Munições Isso faz toda a diferença no final do game Dica de número 6 Fica atento ao seu redor Apesar de ser um jogo de tiro A sobrevivência é essencial em PUBG Use o botão da visão para ver o que acontece ao seu redor Isso é essencial ao sair da casa E durante movimentações finais da partida Aquele olim galera é muito importante Você que já usa Sempre acostuma a usar Você que não usa tem que acostumar a usar Porque ele faz toda a diferença Ali você vê seu redor Você vê onde está ali o inimigo Você está andando Você está no final da partida Saindo de uma casa Então sempre usa aquela opção Beleza? Dica de número 7 E última Muita calma no final de cada partida Jogos de Battle Royale são interessantes Começo é frenético Meio é divertido Mas no final existe a máxima calma do jogador Muita gente fica ansiosa nessa hora E esse erro é grande É muito comum ficar afobado Final da partida né galera É praticamente entregar a vitória E o seu time perder Se você ficar muito afobado Então tente ficar calmo Sempre pensando o que vai fazer E olhando ao seu redor Sobrou apenas você do seu time? Quer carregar mesmo? Então esconda Espere os inimigos Você tem uma visão dos seus inimigos Saber onde tem o inimigo Vê quantos são Porque muitas vezes As pessoas atiram E ali tem um squad Ou tem um duo ali Você mata um Ou atira em um E o outro já te viu Então não entregue sua posição Fique escondido Espere ter a localização de todos Veja quantos são E depois faça o disparo Nada de dar Uma de rambo E sair atirando no meio do nada Beleza? Não ser visto No final da partida É um elemento Surpresa E um dos mais importantes Para você Beleza? Essa é uma das dicas Que o Baraka Games Trouxe para vocês Meu nome é Drout Te espero no próximo vídeo Se gostou deixa o like Comenta aí embaixo Tamo junto Se inscreve no canal Livestream todos os dias E gameplays É nóis Falou I gotta stay high All the time All the time All the time All the time I gotta stay high